Prepare-se, 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 o rock vai começar, vai, vai começar, a referência e a impressão chegou, atenção, 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 podem soar as sirenes, avisei a todos que o bagulho vai explodir, o bagulho vai explodir. Alô, DJ Gordo! Já todo que legal! Alô, DJ Gordo! Bora botar a impressão no bagulho agora! A referência e impressão tem nome. DJ Gordo e DJ Tinho Pressão. O bagulho doido só começa quando eles entram em ação. E aí, minhas referências, vocês estão prontos pra dar-lhe sal na tristeza? Tá tudo prontinho, amigo! Então chega de mim, mim, mim! Pressão deles! Porque adora ação! DJ Gordo, bota na pressão! DJ Gordo, bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Se é pra botar na pressão, vai começar! Bota na pressão! Bora pra contar, Gimoninho! Bota na pressão! Vivo! Quatro! Bota na pressão! 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 Vai, fogo! DJ Gordo é o bravo, porra! O show começa agora Começou Cadê o grito das vinges? Cadê o grito das sinceras aí? Cadê o grito da minha torcida do Pai Sandu? Só quem é do Remo bota a mãozinha pra cima Quem não tem hora pra chegar em casa bota a mãozinha pra cima E a contagem que é conhecida em todo Pará Vai começar, Maninho 5, 4, 3, 2, 1 É a mão do rei e você é João do Rô Começou Joga a mão pra cima, Italiça, não quero ver Bora, que legal agora Sal, 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 Italiça Italiça, não quero ver, Italiça Italiça, não quero ver, Italiça Fora, Diego Vai, DJ Começou Vai, DJ Vai, DJ Vai explodir Então fogo no barco Então fogo no barco Então fogo no barco Então fogo no barco Pega o no barco Pega o no barco Pega o no barco Pega o no barco Uhul Quem tá na área, área Tô na área E o rock tá mil grau Tinha igual Eu quero ver no geral Joga a mão, Italiça Aquecimento é aquecimento E show é referenciado Ó, ó, o guardo, Ninho Bora, bora, bora Bora, família, estraga, roga Como é que é? Vai Vai, vai Quem tá feliz, bota a luz e a pra cima Quem tá gostando, bota a luz e a pra cima E a referência tá na área, é, monstrinho Bora detunar mais uma Assim, ó Arrrrrrrrrrr Tom, Toma! Vai, vem, vem Libera, libera, libera! E vai dançando, vai dançando, carqueadou Por no carqueadouungo Assim ó, assim ó Eu tava bem contigo, tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus não era ex, era agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Equipe, pegue a fuga Se tu fosse mil graus não era ex, era assim Se tu fosse mil graus não era ex, era assim Sinto saudades 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 Sinto saudades